Hoje por volta de 8h30, a Souco recebeu um comunicado de uma tentativa de roubo. Deslocamos até o local, fez contato com a vítima que se encontrava no interior do Canil. Segundo ele, estava aqui no bairro Santo Antônio, trabalhando, e percebeu um motocicleta com dois ocupantes. Passou por ele, ele já desconfiou, já ligou a moto, de repente a motocicleta já voltou, um condutor e um passageiro. No momento em que eles chegaram perto da porta, ele já gritou com ele, perdeu, perdeu. Ele deu uma saída brusca, arrancou para não ser abordado, onde os autores efetuam um disparo na porta, atravessando a porta, mas não atingiu o condutor. E por pouco não pega no joelho dele? Perfeitamente. A vítima teve sorte que o projeto não acertou parte do seu corpo. Obrigado!